E aí, pessoal? Olha que lugar bonito, tem embaixo de uma árvore aqui, acabei de achar esse, mas está vazio, seja quem colocou aqui para os pássaros não está mais cuidando, show de bola, uma árvore nativa, não sei o nome, muito legal. É aquelas árvores que o pessoal tira a casca para fazer remédio. Tudo bem? Hoje a gente vai brincar no lugar que foi indicado por um amigo meu. Segundo ele, o pessoal pratica esporte aqui, antigamente você andava de cavalo e vira e mexe o pessoal perde as coisas aqui, ele falou para mim. Agora são seis e dez da manhã, eu vim dar uma olhadinha, quem sabe a gente ache alguma coisa, né? Se não achar também, não tem problema, o momento está super gostoso, uma brisa legal agora de manhã, está show. Beleza? Então já sabe, né? Vai começar mais uma aventura, se nós vamos achar alguma coisa eu não sei, mas eu tenho certeza que vai ser legal, porque é o hobby que importa. Ok? Se inscreve, dá aquela força para o velhinho, ativa os sininhos e notificações, compartilha o vídeo nas suas redes sociais para me ajudar, se puder. O like ou o dislike, que é um direito de cada um, mas não se esquece no final de colocar no comentário se a gente está mandando bem ou não, para a gente poder melhorar ou consertar. Ok? Vamos brincar então? Hoje vai ser um jogo rápido, tá? E deixa eu falar para vocês, está ventando um pouco, tomara que o áudio não estrague. Vamos torcer, beleza? Fui, tchau! Sinalzinho 10 aqui, pessoal, ó. Está dando mais de um sinal, tá bom? Aqui, ó. A gente vai cavar, eu já mostro para vocês o que é. Aguenta aí. Achei aqui, ó. Está vendo? É um papel alumínio. Está bem lá no fundo. Eu acho que é uma marmitex. Beleza? Nem vou tirar. Vamos para o próximo? Tampar esse buraco aqui e vamos seguir em frente. Sinalzinho 20 aqui, ó. A gente vai dar uma olhadinha para ver. O que possa ser, tá bom? Aguenta aí que eu estou sozinho. Vamos cavar aqui e eu já mostro para vocês. Aqui, pessoal, eu já achei, ó. Está aqui, ó. Uma moedinha. Espera aí. Está grudado. Aí, saiu. Uma moedinha bem velhinha. Moedinha de... Moedinha de... Deixa eu ver. Cinco centavos. Show. Está valendo. Vamos continuar a brincadeira. Achei um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Dois lacrinhas. Show de bola. A chalacra é muito bom. Vamos continuar aqui. O gramadão é grande aqui, ó. Pessoal, todo lado de uma pista aqui. Que é um local onde o pessoal fala que vive perdendo as coisas. O pessoal pratica esporte aqui, tá? Então não liga para o barulho, não. Se eu ouvi algum carro passando, tá bom? Ó, sinalzinho. Entre sete e oito aqui. Vamos dar uma olhada por cima da grama, para ver se a gente acha alguma coisa. Está aqui, ó. Deixa eu pegar meu enxadãozinho aqui. Aguenta aí. Pode ser sujeira, tá bom? Como pode ser alguma coisa legal. O pessoal pratica caminhada aqui. Anda de bicicleta. Antigamente andava de cavalo aqui, o pessoal. Vai saber o que que é, né? Está bem próximo. Vamos ver. Eu acho que é porcaria. Acho não. Acho que eu já achei aqui, ó. Uma embalagem de remédio. Sem problema. Vamos continuar a brincadeira, que está legal. Pessoal, menos quatro aqui, ó. O sinal está bem forte, tá? Eu vou cavar para ver. Bonito sinal, tá? Eu vou cavar e já mostro para vocês o que que é. Aguenta aí. Achei aqui, pessoal, ó. Está cavado, hein? Parece que é uma mola. Sinal bonito? Vamos comigo. Estou com uma mão só, tá? Porque a outra eu estou segurando a câmera. Vamos tirar só para mostrar para vocês. Eu não descarto sinal ferroso, tá? Tem gente que acha que eu estou errado, tem gente que acha que eu sou louco, mas eu não descarto, não, cara. Quando eu gosto de caçar relíquias, muitas relíquias são de metais. São de ferro. Está difícil tirar, hein? Ó. Eu vou soltar a câmera aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Mas é uma mola, tá? Vamos ver se eu consigo tirar ela. Aguenta aí. Está aí, pessoal. Uma mola. Com alguns materiais pendurados com ela. Não sei o que possa ser, tá bom? Mas foi legal. Curiosidade foi grande. Show de bola. Vamos tapar o buraco e vamos continuar. Um sinalzinho aqui, ó. Sinalzinho 9. Sinal 9 pode ser sujeira como pode ser uma moeda antiga, tá vendo? Já dei uma limpada aqui, mas não consegui achar nada. Pimpó Inter também não pegou. Vou cavar aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Achei aqui, ó. Um pedacinho de, acho que é lata de cerveja. Sem problema. Vamos continuar. O lugar tem bastante sujeira, tá? Mas como foi uma indicação, eu vim dar uma olhada. Tem muita coisa que eu estou até desconsiderando, tá? Que eu sei que é alumínio. Um pedacinho de alumínio, tá? Eu estou do lado de uma autoestrada aqui, então fica fazendo barulho de carro passando. Mas como é uma área que o pessoal pratica esporte. Olha lá, sujeira. Olha lá, sujeira. Sachezinho de... Menos dois, nem vou atrás. Ó, menos dois. É sujeira, é tudo metal. Mas está gostoso, tá? São seis e meia agora da manhã. Está uma brisinha gostosa. Eu não sei como é que está o áudio aí. Mas está gostoso. O importante é o hobby. Estou adorando. Vamos ver. Eu fico olhando o sinal ferroso. Porque como eu sempre falo para vocês. As moedas brasileiras são de base ferrosas. Então qualquer sinal que dê menos cinco. De menos quatro. Até menos seis aqui. Eu cavo, tá? Ó, bastante sujeira. Menos quatro. Mas dá para ver. Um pedaço de sujeira. Vocês estão ouvindo, bicho? Fica cacarejando. De tanto material que tem. Se alguém perder alguma coisa de valor aqui. Vai dar trabalho de achar. Porque é duro identificar, né? Como eu sempre falo. Os detectores. Eles não têm. Eles têm dedo. Mas não é preciso, tá bom? Não existe nenhum. Acho que no mercado. Um aparelho que acuse, por exemplo, o ouro. E garanta que seja ouro. Pode ser outro material. Eles dão uma aproximação do que pode ser. Tá bom? Às vezes você pega um sinal que você pensa que é ouro. É um pedaço de alumínio. Então. Não tem o que fazer nisso, tá bom? Ó, está um ventinho aqui. Eu não sei como é que está o áudio. Espero que não esteja danificando o áudio. Agora eu estou nesse lugar mais limpo, ó. Menos sinal de sujeira. Sinal entre 12 e 13 aqui, ó. Geralmente 12 e 13 é lacre. É... É, é lacre. Mas vamos olhar. Vamos ver se eu consigo ir junto, ó. Com certeza, com um pedaço de alumínio aqui. E acho que o danado está fundo, hein. Sinal está bonito, você viu? Está consistente. Vamos ver se eu acho aqui. Tem que poder estar por cima, né? Não está. Eu vou cavar. Eu já mostro para vocês. Não era lacre, mas compensação era um alumínio. É, faz parte. Parece que é uma embalagem de remédio. Nem vou abrir muito para ver, que não tem muito valor. Beleza? Tapar o buraco e vamos continuar. Tem um sinalzinho aqui, ó. 12. Vamos olhar o que que é. Vamos ver se estiver fácil, né? Um sinalzinho aqui. Espera aí. Tirar o cacarejador do lado, que ele fica perto do pinpoint, que ele se briga. Acho que não é nada, não. Aqui. Aqui, ó. Achei, ó. Uma moedinha. Show? 10 centavos. Show de bola. Vai para a coleção. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu vi mais sinal aqui. Está dando coisa. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu chadãozinho. 10 centavos eu já achei. Olha o que que pode ser. Muita calma nessa hora. A gente não sabe o que é. Vai devagar, tá? Você não sabe o que tem embaixo aqui, né? Será que eu já tirei? Está ligado? Ah, achei. Outro pedaço de alumínio. Tem problema. Achamos uma moeda. Vamos nessa. Mais uma moeda aqui, ó. Essa está detonada, hein? Olha. Está detonada aqui, ó. Tadinha. Vou cuidar dela. Show. Vamos nessa. Se não, usar o menos 3 aqui, ó. É ferro, tá? A gente vai dar uma olhada aqui. Não consigo ver nada no olho. Vamos passar o ping-pong aí pra ver. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o machadinho. Vamos puxar aqui. Deixa eu tirar. Deixa os dois juntos, eles brigam. Está aqui. Está porcaria, tá? Pode também não ser, né? Vamos tirar primeiro o mato. Aí qualquer coisa a gente cava. Pode ser um pedaço de arame. Aqui, acho que vou ter que cavar mesmo. Pode ser alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. Ah, acho que eu já achei uma lata. Pessoal, eu vou ter que usar as duas mãos. Aguenta aí que eu já volto. Achei aqui, ó. Um pedaço de lata extremamente velho aqui. Algum componente eletrônico, tá? Tem vários materiais aqui. Por isso que eu acusou bonito. Quer ver? Sem problema. Vamos tirar da natureza isso aqui. Olha o que eu achei, pessoal. Olha o estrago. Samsung. Um tablet da Samsung. Olha a porrada. Como eu estou do lado de uma pista. Será que alguém derrubou? Sei lá, fazendo uma imagem. E ele caiu e... E moeu. Show de bola, hein? Já achei celular antigo. Mas nunca achei um tablet de primeira vez. Ah, tá. Não estava enterrado, tá bom? Estava bem superficial, né? Ok? Show de bola. Olha o tamanho da criança. Show. Vamos nessa. Tá aí, pessoal. Brincadeirinha de hoje. Deixa eu desligar. Ele está fazendo barulho. Brincadeirinha de hoje aqui, ó. Nessa área aqui. O legal foi o tablet. Achamos um tablet da Samsung. Moído, né? Algumas moedinhas. Tampinhas de garrafa bem velha. Pedaços de alumínio. Alguns metais aqui. Uma mola. É o que nós achamos hoje. Ah, tem essa pedra aqui que eu... Tem um cristal nela. Catei para mostrar para vocês. Beleza? Como sempre, é uma brincadeira simples. Mas é o dia a dia do detector. É o que a gente acha, é o que a gente posta. Beleza? Espero que tenha gostado. Já sabe, né? Dá aquela força para o velhinho. Se inscreve. Dá o seu like ou dislike. Compartilha nas suas redes sociais esse vídeo para ajudar. E não esquece de escrever nos comentários se vocês gostaram ou não. Para a gente poder consertar. Melhorar o que está errado. Melhorando ou... Sei lá. Qualquer coisa que a gente possa fazer para melhorar para vocês. Tá bom? Beleza, pessoal? Como sempre, um vídeo simples. Mas é verdadeiro. É coisas que a gente acha mesmo no detector, tá? Às vezes acha coisa de valor. Sim. Mas não é sempre não. Tá bom? É muita sorte. Beleza? Então até o próximo vídeo. Fica com Deus. E fui! Tchau, tchau.